E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, manos. Hoje é o dia de lançamento do Far Cry 5, só que eu já tô com o jogo há alguns dias e eu já joguei quase 30 horas dele, cara. Sim, é muito jogo e ainda tem muito mais pela frente porque eu ainda não zerei o game. Porém, você que é inscrito mais antigo aqui do canal, sabe que esse quadro aqui, o Assista Antes de Comprar, é um quadro onde eu falo da minha experiência com o jogo pra você saber o que você tá indo comprar, é isso mesmo. Então eu não vou falar se você deve comprar ou não, e sim vou te passar informações sobre o jogo, do que eu convivi com ele, do que eu joguei, pra você ter a sua decisão final, tá certo? Então calma, isso aqui não é uma análise, beleza? É apenas uma troca de experiências entre eu e vocês. Então já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Eu já fiz dois vídeos irados do Far Cry 5 e tem mais vídeos chegando, então se inscreve pra não perder. E também, se quiser saber mais sobre o Far Cry 5, mais ainda do que nesse vídeo, vai na página oficial do Far Cry aí na descrição, tá certo? Enfim, deixa o like e partiu pro vídeo. Vamos lá, o Far Cry 5 ele começa de uma forma semelhante a todos os Far Crys desde o 3, né? Ou seja, apresentando uma situação caótica e o vilão, mostrando o porquê que tá tudo aquela lambança. O começo desse Far Cry é muito bom, também tem final secreto igual o Far Cry 4, tá? Já dando um spoiler aí. E passando essa introdução, eu me surpreendi, porque é uma das primeiras vezes que eu vejo a Ubisoft te jogar no mundo aberto e falar se vira, sabe? Sem longos tutoriais e um começo de um jogo um tanto maçante. Não, aqui eles te jogam no mundo aberto e falam, meu, você tá livre pra explorar, você tem um mapa enorme pra ir aonde você quiser, porém esse mapa é dividido em três áreas, que são as três áreas dos três tenentes do Joseph Seed, né? Que são seus irmãos e a sua irmã. E aí você tá livre pra explorar essas áreas, pra poder confrontar eles futuramente e também pra ir atrás dos seus parceiros, daquele novo sistema de Guns for Hire, que é onde você adquire um parceiro e pode chamar ele durante a batalha e ele te acompanha também no mundo aberto e tudo, como os parceiros do Skyrim, sabe? Porém aqui com uma inteligência artificial bem melhor. E aí você tá livre pra ir atrás de quem você quiser. Pô, eu quero conseguir o Boomer agora. Vou lá, vou lá conseguir o Boomer, o cachorro. Ah, eu quero o Nick Riker, o cara do avião. Você pode ir lá, fazer a missão dele e liberar ele pra você. Você pode liberar a galera na ordem que você quiser. Como funcionam essas áreas do mapa? Bom, quando você chega em uma área dessas, você... Tudo que você faz gera um ponto de resistência, que aí você tá construindo uma resistência contra o Joseph Seed nesse local. Então, além das missões principais e missões secundárias, você tem outras atividades como resgatar reféns, destruir coisas do inimigo como comboios, libertar postos avançados, né? Que é matar os inimigos de lá e dar pra resistência aquele local. achar tesouros escondidos e um monte de coisa. Tudo que você faz gera pontos de resistência e você não tem uma missão principal na campanha. Tipo, siga esse ponto no mapa pra progredir na história. Não, por isso que você fica meio perdido de início. Porque você tem liberdade total pra fazer o que quiser. Já que o jogo vai progredir de acordo com os pontos de resistência que você consegue naquela área. Então, eu consegui tantos pontos de resistência, aí eu chamo a atenção do tenente da área e ele vai vir atrás de mim, onde vai desencadear uma progressão na história. Então, ficou tudo mais orgânico, sabe? Você não precisa ir num ponto do mapa ou falar com alguém pra você passar da parte do começo do jogo pro meio. Não. Aqui você... Tudo que você faz no mapa gera uma consequência pra você. Ficou muito mais orgânico. Ficou menos linear. E fazendo muito mais sentido com a história, né? Realmente dá a impressão que as suas ações estão fazendo a diferença naquele local. E isso ficou bem maneiro. E ainda bem, a Ubisoft tá aprendendo cada vez mais como tratar seus mundos abertos, né? Eu posso dizer que o Far Cry 5 é basicamente um Far Cry 3, 4 e Primal juntos, porém polido. Ou seja, ela pegou tudo que funcionava, aplicou aqui, melhorou, expandiu e tirou a parte chata. Então, por exemplo, aqui os mapas não são mais poluídos pra caramba. Não tem um milhão de coisa no mapa fazendo você se confundir toda vez que você liga o videogame. Não. Aqui tudo tá bem divididinho. Você consegue missões novas explorando o mapa mesmo, mesmo andando por aí e descobrindo alguma coisa. Ou falando com NPCs específicos que te dão uma dica de onde pode ter uma missão. Então você ainda tem atividades pra caramba pra fazer, porém, de uma forma mais direta, tá ligado? Menos poluída, com um monte de coisa assim, você... Ai, onde que eu vou agora? Fora que se você sair andando por aí e explorando, você também vai fazer um monte de coisa. Vai achar tesouro, vai achar segredo, vai achar animal. Pois a fauna agora tá bem interessante. Tem touro agora pra enfrentar, tem alce, tem coiote, dá pra pescar agora e com a pesca você consegue pescar peixes, obviamente, mas vender esses peixes por dinheiro pra comprar armas. E sobre o que eu disse da Ubisoft tirar a parte chata e maçante, seguinte, agora quando você caça animais, a pele deles serve apenas para venda e não pra criar equipamentos. E por que que isso é bom? Deixa eu explicar. Vocês se lembram que em todos os outros Far Crys, por exemplo, você queria fazer mais um coldre pra arma, pra você poder equipar mais uma arma. Aí você tinha que caçar, sei lá, cinco guaxinins pra fazer esse coldre. E vai achar esses guaxinins, mano. Certeza que você gastar pelo menos mais de uma hora dependendo do animal que você queria encontrar. Agora, você não precisa das peles dos animais pra fazer essas coisas. Não, você precisa de pontos de upgrade. E como que libera esses pontos? Através de XP? Não, nada de XP, de barrinha, nada disso. É através de completar desafios do jogo. Por exemplo, mate dez inimigos com a metralhadora, mate cinco inimigos com granada, mande seu cachorro matar cinco inimigos. Com esses desafios você consegue pontos que você vai fazer todos os upgrades que você imagina. Desde respirar debaixo da água, até correr mais rápido, mais munição e coldres pra sua arma, mochila maior e coisa assim. E por que que isso é mais legal? Bom, porque você tira a parte maçante da coisa. Você consegue agora liberar tudo que você quer no jogo através dos desafios que são divertidos e que não te obrigam a nada. Na verdade, eles te incentivam a jogar de formas diferentes. Vamos supor que você acostuma a jogar só de metralhadora. Aí você vai lá e fala pô meu, o seu desafio aqui se eu matar cinco caras de doze eu consigo pontos. Ah, então eu vou matar. Então você acaba jogando de formas diferentes. Você pega uma doze, pega uma metralhadora, uma sniper, você acaba mudando o seu modo de jogo pra ganhar pontos. Então não é uma obrigação porque existem outras formas de fazer isso também. Pra você achar pontos em tesouros do mapa e coisa assim ou fazer outros desafios que são mais convenientes pra você. Então em momento algum o jogo tá te obrigando a alguma coisa. Ele não tá te obrigando a caçar cinco guaxinim, ele não tá te obrigando a jogar com uma arma só, ele não tá te obrigando a ir em nenhum lugar do mapa. O jogo te dá liberdade total pra você fazer o que você quiser do jeito que você quiser. Então você ainda tem os animais, ainda tem os desafios com esses animais que é muito legal enfrentar um touro difícil pra caramba, um urso. Você tem animais exóticos e a pele dele serve pra venda. Então se você pega um animal exótico ela vai valer mais do que um animal normal. E aí você completa desafios que também tem desafios que incluem caçar animais pra ganhar upgrades. Eu achei que ficou muito bom esse sistema. tirou a parte chata, a parte maçante, tirou a demora e você consegue alcançar seus objetivos de uma forma muito mais direta agora. E falando em liberdade, é seu Far Cry com mais liberdade de abordagem de todos. Como você tem seus parceiros e no total são nove, são três animais, três homens e três mulheres, cada um com sua habilidade específica, um é focado no stealth, outro é focado em veículos, outro é focado em explosões, um animal é focado em chamar atenção enquanto o outro é em stealth e por aí vai. Com esses NPCs que te ajudam, esses Guns for Hire, você tem muitas maneiras diferentes de abordar qualquer tipo de missão ou posto avançado ou inimigo. Fica a seu critério como que você vai chegar no lugar, você vai chegar escondido, você vai chegar a longa distância, você vai chegar explodindo tudo, vai chegar de veículo. É você quem sabe, isso sempre dá uma dinâmica muito grande pro jogo, porque todo jogo de mundo aberto, você tem uma certa repetitividade de atividades, certo? Normal. porém aqui, essas atividades não ficam repetitivas porque você pode abordar de muitas maneiras diferentes, cara. Eu já perdi as contas de tantas vezes que eu já troquei de armas pra testar outras, ou pra testar outras abordagens, que eu troco de parceiros, que eu experimento novas abordagens, novas coisas pra se fazer. E se você somar tudo isso ao fato de que o jogo tem muitas armas pra usar, com muitas customizações, você pode trocar mira, silenciador, cor da arma, pode equipar armas exóticas, armas raras, e coisas assim. Fora que a adição de novas armas foram muito bem-vindas, como o Stilling, que você só mata com headshot, já que é uma pedra, né? Como a pá, que você pode bater com a pá nos caras ou jogar no peito deles, tá ligado? Encravar a pá no maluco, isso é muito irado. Dentre outras armas, então além de toda essa gama de armas, você ainda tem a gama de carros, de veículos, sejam aéreos, sejam marítimos, sejam terrestres, você tem muitos carros, sejam eles de corrida, sejam eles carros fortes, carros monstros, carros equipados com metralhadoras, sejam aviões, helicópteros, que jogam mísseis, que atiram com metranca, ou sejam até barcos. Há muitos veículos disponíveis, cada um com uma abordagem muito diferente e os seus parceiros ainda te ajudam com esses veículos, porque é bom supor que você pegou um carro com uma metralhadora montada, o seu parceiro, se for um parceiro a pé, ele vai subir no carro e te ajudar com a metralhadora. Então, meu, junta tudo isso, toda essa gama de abordagens e pensa em tudo que dá pra fazer em cada missão diferente do jogo. Dificilmente você vai se pegar sendo repetitivo numa abordagem, só se você quiser. Ah, você stealth pra sempre, joga de stealth pra sempre, faz o que você quiser. Mas isso é legal, faça o que você quiser, dá pra fazer muita coisa diferente. Falando em diferente, o jogo também tem customização do seu personagem, dá pra trocar roupa, cabelo, calça, boné, luva e por aí vai. E uma coisa boa é que além do modo campanha, que já é um modo, que tem um mapa enorme, cheio de coisas pra se fazer, com milhares de abordagens diferentes, com uma liberdade nunca vista antes na série Far Cry. E tirando toda a parte maçante dos outros jogos, você ainda tem o modo Arcade, que é um modo onde você pode criar um mapa, uma missão, né, seja pra jogar sozinho ou em co-op ou online, multijogador, time contra time, ou você pode participar de mapas criados pelos jogadores, no estilo de Little Big Planet, sabe? E isso é muito maneiro, cara, os jogadores estão criando cada coisa maluca, mano, vocês estão vendo aí de fundo, é só você escolher um mapa, ver a avaliação dele, jogar, e aí você ganha XP dentro do modo Arcade, que a cada level que você passa, você ganha dinheiro pra usar no jogo, pra usar no modo campanha, que é muito bem-vindo e também dá uma nova gama de coisas, né, tem cada modo zoeira que os caras fazem, tá ligado? E aí você acaba achando fases que são toscas pra caramba, até umas que são malucas e até umas que são muito criativas. Tem umas que a própria Ubisoft fez e já disponibilizou, que também são muito legais, tem até coisa que envolve, tipo, jogo de terror, cara, é muito legal. Realmente me impressionei com o modo Arcade e realmente ele vicia, se você ficar jogando e testando o mapa, você esquece da campanha, você fica só jogando o modo Arcade. O que bom é que quando você volta pra campanha, você tá lá cheio de grana que conseguiu no Arcade, cara, isso é muito bem-vindo. Pra finalizar, só quero falar que o modo História tá bem legal, os personagens são maneiros, são sempre com aquela personalidade maluca de Far Cry e os tenentes, eles são tão presentes quanto o próprio Joseph Seed, eles são legais de interagir, de ver os filminhos com eles, de ver as frases de efeito que eles usam, são muito maneiros e eles cobrem bem a ausência do Seed em várias cenas. Aqui ele seria o chefão, o vilão principal da coisa, né? E pra finalizar, cara, os gráficos desse jogo estão incríveis. É literalmente um dos jogos mais fotorrealistas que eu já vi na nova geração em relação a ambientes, em cenário, vegetação. Cara, olha só esse cenário, cara, tá lindo demais. A vegetação, as árvores, as plantas, o jeito que o vento bate nelas, o jeito que o sol, o raio dele entra no meio das árvores, que reflete na água, cara, tá muito, muito lindo. Eu tô jogando o jogo no Xbox One X em 4Ks nativos e com HDR. Pena que eu não posso mostrar aqui pra vocês que a minha placa de captura é só 1080p, mas se 1080p tá bonito assim como vocês estão vendo, imagina em 4K. O jogo tá um deleite pros olhos em todos os sentidos. É de longe um dos jogos de mundo aberto mais lindos dessa geração disparada. O Ubisoft tá de parabéns, cara. Então, como eu disse, basicamente o Far Cry 5 ele é o Far Cry 3, 4 e Primal pulido, né? E do jeito certo. Sem as chatices, sem as enrolações, sem as partes maçantes e com as coisas que já eram legais, melhoradas e expandidas. Além de novidades bem-vindas, como o tal do Guns for Hire, dos parceiros, né? E do modo arcade. Eu ainda não zerei o jogo, acho que falta ainda umas 10 a 15 horas pra zerar, mas minha experiência até aqui tá sendo muito satisfatória. Foram quase 30 horas de jogo que eu nem vi passar, mano. E eu tô louco pra ver ainda os parceiros que falta pra eu adquirir e agora que o jogo realmente lançou, ver o que os players vão criar no modo arcade que tá ficando cada vez mais louco isso aí. Bom, vocês viram aí, né, cara? Ainda bem que até agora, pelo menos nas minhas 30 horas jogadas, o jogo tá irado, tá muito maneiro, tá divertido pra caramba, muito bonito e cheio de coisa pra se fazer. Agora, a decisão é sua se você vai comprar ele ou não. Comente aí, você vai comprar o Far Cry? Você já comprou? Já tá jogando? Como tá sendo a sua experiência com ele? Comente aí, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, já fiz dois vídeos irados de Far Cry, clica aí na tela pra assistir e continua ligado que vai vir mais vídeos ainda sobre o Far Cry 5 aqui no canal. Então, deixa o like e até o próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço e aqui foi o Cidão do Game. E aí